Uma coisa que talvez vocês não saibam, nem todo livro que eu leio vira vídeo no canal. É falta de tempo. É que eu só trago para o canal livros que realmente eu gosto e recomendo. Afinal, eu não vou perder o meu tempo fazendo um vídeo e nem vou querer perder o seu tempo falando sobre um livro que eu não quero e não desejo que você leia. Então eu gostaria de falar de dois livros de autores clássicos da literatura de diferentes escolas mais dois livros que não viraram vídeos, mas que eu considero dignos de uma menção honrosa no canal e também que eu recomendo para que vocês, quando puderem, leiam. O primeiro deles que eu destaco é Big Sur, do Jack Kerouac, um escritor que eu já falei aqui quando comentei a obra-prima dele, On the Road. E apesar dessa edição super simplória de bolso, esse é um livro que eu tenho uma estima e um afeto, um carinho muito pessoal por ele, principalmente porque eu tive a oportunidade de conhecer a Big Sur, que é uma estrada maravilhosa que fica na Califórnia. Aliás, esse livro aqui, ele foi publicado muitos anos depois que o Kerouac já havia feito um sucesso estrondoso com On the Road. Apesar de ter mais grana em ser reconhecido, nesse livro o Kerouac parece muito mais atormentado do que quando ele escreveu On the Road. Inclusive ele enfrenta uma difícil relação com suas bebedeiras. Agora, todo esse cenário ajuda a criar um texto por vezes melancólico, por vezes desesperador, mas também muitas vezes poético. O Kerouac, inclusive, no fim do livro, faz uma longa poesia que ele se inspirou observando e ouvindo o barulho do mar e o movimento do mar na Califórnia. Outra grande obra que eu li e não virou vídeo no canal, essa talvez tenha um outro motivo que é também o meu cuidado para quando eu falar desse escritor, que é provavelmente o maior escritor argentino de todos os tempos, foi esse livro aqui, que é A História Universal da Infâmia, do argentino Jorge Luiz Borges. Essa edição aqui no texto original, que eu comprei na terra do Borges, em Buenos Aires. E, sem dúvida, esse foi um dos livros mais gostosos de ler no ano passado. Nesse livro aqui, o Borges faz uma espécie de recriação de personagens célebres da literatura e da história em vários confins do planeta. Nas Américas, na Ásia, na Europa, no Oriente Médio. Borges, inclusive, cita no fim do livro as diferentes fontes, as principais fontes que ele usou para recriar essas histórias que ele conta de personagens cruéis, violentos, sem caráter, enfim, os mais diferentes tipos nas mais diferentes partes do mundo e culturas. Mas isso só ajuda o texto do Borges, sempre cheio de ironia e com tiradas sobre aquilo que ele está narrando. Ele fala de senhores de escravos, de piratas e rápidos gatilhos do Velho Oeste e até reconta uma fábula de um dos maiores clássicos da literatura universal, que é o livro das mil e uma noites. Que, aliás, o próprio Borges diz que é o título mais bonito de livro de toda a humanidade. E o livro das mil e uma noites é também uma grande dica do que vai rolar aqui no canal ao longo desse ano. Eu espero poder falar mais sobre ele. Agora também tem uma conta no Instagram, Então, quem quiser me acompanhar diariamente com leituras, minhas dicas, curiosidades e outras coisitas más que podem surgir, é só ir lá e me seguir no Instagram, perfil booknista. Se você quiser, é só ir no topo aqui do canal, tem o botãozinho lá, clicou, ele já te direciona para o perfil. E, claro, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar os vídeos do canal. E, se você é novo, se inscreva para receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!